Hello, people! Good morning! Happy Saturday for you all! How are you doing today? Are you great? I hope you all are very, very great. And today, let's talk about this verb here, the verb to have. Hoje nós vamos conversar sobre esse verbo aqui, o verbo to have. Nós vamos ver quais são as utilizações dele, os significados, os sentidos e como utilizar corretamente, já que no presente ele tem duas formas. Então, é isso que a gente vai ver hoje, ok? Se você está começando a estudar inglês agora, don't worry, relax. Temos muitas aulas iniciantes lá no canal no YouTube e aqui no IGTV também. Então, você pode assistir a nossa aula aqui agora e depois ir para as aulas que vão te ajudar a caminhar aí no inglês, ok? Então, bora para a nossa aula de hoje. Então, o verbo to have, ele tem três significados básicos, tá? O que que ele pode, para que que ele pode ser usado? Então, nós vamos ver aí os significados, os sentidos básicos do verbo to have. Primeiro, ele é o verbo ter. Então, traduzindo, significa ter. E aí, ele pode significar essa questão de posse mesmo, ter algo. Então, quando a gente fala que tem um objeto, que tem dinheiro, então é questão de posse, né? Então, ele tem esse sentido, mas ele também tem um sentido de obrigação. E nós utilizamos o verbo ter como obrigação no português também. E aí, como que a gente fala isso, né? Quando a gente fala que tem que fazer algo, no sentido aí de obligation, obrigação, tá? Então, se eu falo que eu tenho que estudar amanhã, aí é uma obrigação, é algo que eu tenho que fazer. Eu sou obrigada a fazer, né? É necessário, é urgente. Então, esses dois sentidos são iguais no português. Posse, quando a gente quer falar que tem algo, que tem algum objeto. Enfim, quando a gente fala que tem relação com alguém, né? Ah, eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro. Então, eu tenho essa amizade, né? Eu tenho essa amiga. Então, pode ser relações entre pessoas ou posse de objeto mesmo. Então, esse primeiro sentido do verbo to have é igualzinho no português. O segundo, obrigação, também é igualzinho no português. Eu tenho que fazer algo. A gente fala isso no português também e é igual aí no inglês com esse mesmo verbo. Verbo to have, ter. Se tiver claro aí, se tiver ouvindo tranquilamente, o som tá bacana, se tiver entendendo, deixa um joinha aqui pra teacher. Dá um ok, um thumbs up, um joinha pra eu saber que vocês estão acompanhando e que a gente pode seguir adiante. Vai me informando aí. Eu preciso saber a evolução de vocês na aula, tá? E aí, o terceiro significado do verbo to have não tem nada parecido com o verbo ter que a gente usa no português. O verbo to have pode ser usado também pra ingestão. O que é isso? Pra tudo que a gente ingerir. Então, tudo que a gente come, bebe, toma, também podemos usar esse verbo. Thank you guys. Thank you, Luiz. Thank you, Selma. Se tiver tudo ok, vai informando aí pra gente. Então, tudo que eu for falar que eu vou ingerir, nesse sentido aí, né? Comer, beber, tomar, tudo que for de ingerir, comida, bebida, remédio que a gente toma, aí eu posso usar esse verbo to have. Então, o verbo have substitui os verbos eat, comer, e o verbo drink, beber. Então, eu posso, ao invés de falar que eu estou comendo um sandwich, ao invés de usar o verbo eat, eu posso usar o verbo have. No problem. Então, ele serve aí pra poder falar tudo que a gente vai ingerir também, ok? Então, o primeiro significado do verbo to have, posse, segundo, obrigação, esses dois é igualzinho a gente utilizando português. O terceiro, esse aí de ingerir coisas, a gente não usa dessa forma no português. Então, é uma especificidade do verbo ter no inglês, tá certo? Então, é algo aí que é específico, que é típico do verbo no inglês. Não tem nada a ver essa terceira utilização no português. A gente não utiliza dessa forma. Observação. Por que que eu falo to have? Porque quando eu trago esses verbos pra vocês, aulas com verbos, eu falo esse to na frente. Então, todos os verbos no inglês, eles têm esse to na frente, quando eles estão na forma base deles, quando eles estão no infinitivo, tá? Então, é pra poder mostrar que é a forma base do verbo. Eu poderia falar have, sem problema algum, mas esse to have é pra indicar que o verbo tá no infinitivo, então é o verbo ter. Agora, quando a gente for utilizar nas frases, vai ter casos em que a gente vai ter o to e tem casos que não. Vai ter casos que a gente vai precisar mudar o have, fazer a variação dele na forma verbal, colocar no futuro, colocar no passado. Aí, a gente faz as modificações dos verbos, tá certo? No português, então, vamos tentar lembrar aí, quando a gente estudou lá no início na escola, que a professora falava assim, ah, o verbo no infinitivo é quando o verbo termina em ar, er, ir. Então, no caso aqui, ter termina em er, o verbo tá no infinitivo. No inglês, a gente sabe que o verbo tá no infinitivo toda vez que ele tem esse to na frente, então é bem mais simples, ok? Então, é por isso que toda vez eu falo, ah, o verbo to be, verbo to have, verbo to walk, e assim por diante, tá? Todos os verbos têm esse to na frente. Mas, quando a gente vai colocar na frase, muitas vezes esse to não vai aparecer, porque aí a gente vai utilizar as variações, as formas daquele verbo, ok? E quando vocês forem procurar o verbo no dicionário, num aplicativo, pra saber a tradução daquele verbo, não tem necessidade de vocês colocarem esse to na frente também, não, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos com essas três utilizações do verbo to have. Então, vamos ver aqui, nós vamos ver primeiro com a posse, né? Então, o sentido de posse, vamos ver algumas frases aí de exemplo. First example, I have two cars, I have two cars. Então, I have, eu tenho, no sentido aí de posse, o que é que eu tenho? Eu tenho dois carros, quem dera, né? Então, é só um exemplo. Então, eu contei aí um objeto que eu tenho de posse. Eu poderia falar sobre objetos menores, cell phone, que eu estou utilizando aqui pra fazer aula com vocês, os móveis da minha casa, television, table. Eu poderia falar qualquer objeto que eu tenho utilizando essa mesma frase, ok? Então, eu posso utilizar I have e contar quais são os objetos que eu tenho, o que que eu tenho. I have two cars, I have a laptop, eu tenho um computador, laptop. I have an apartment, I have an apartment. I have a pink blouse. Então, eu posso contar qualquer objeto que eu tiver, seja grande, pequeno, enfim, usando esse I have. Mas também, eu posso utilizar esse have pra contar a relação com alguém, igual eu falei anteriormente, né? Então, other example. Jane has three sisters. Jane has three sisters. Então, esse exemplo aqui tá contando uma relação de posse, uma relação com alguém, relação intrapessoal. Então, Jane tem três irmãs. Three sisters. Então, a Jane tem três irmãs. Esse exemplo até é de verdade. Jane has three sisters. Mas teacher, o que que é esse has? Esse has é uma variação do verbo have. Eu vou explicar daqui a pouquinho como que a gente utiliza essas variações. Mas toda vez que eu estiver falando de mim, I, a gente vai usar have. I have two cars. Agora, eu falei da Jane. Jane, she. Jane has three sisters. Pra Jane, nesse caso, a gente usa has, que é a segunda forma do verbo. É ok? Mas nós vamos, eu vou explicar calmamente depois que a gente vê todos os examples. Other example. My students have the best teacher. Ai, agora eu fui modesta, hein? My students have the best teacher. Os meus alunos, meus estudantes, têm a melhor professora. Ai, ó. Tinha que dar uma valorizada. Aproveita e dá uma valorizada aqui pra teacher. E compartilha essa live aqui pra mais pessoas conhecerem esse verbo. Aprender em inglês. E melhorar o nível de inglês. O nível de vocabulário. Pra conseguir comunicar melhor e chegar à fluência no inglês. Então, me ajuda aqui. Aproveitando esse exemplo aí, né? Alguém tem que me ajudar, uai. Né? Nós estamos aqui sábado, de manhã, estudando. Vamos trazer mais gente pra estudar, pra aprender inglês. Então, clica aqui embaixo no aviãozinho e compartilha essa live com mais pessoas. E dá um joinha aí pra teacher. Thumbs up. Thumbs up. Dá um joinha aí pra teacher. Se tiver claro, vai avisando aí, ok? Pra gente poder prosseguir pros próximos exemplos. Lembrando que esses três exemplos aqui são no sentido de posse. É o primeiro significado do verbo ter. Então, todos aqui têm sentido de posse. Não importa se é posse com objetos ou com uma relação pessoal, tá? A gente encara isso como posse. Sou eu que tenho um irmão. Sou eu que tenho a professora de inglês. Então, a gente encara isso como posse também, ok? Então, ó. My students have the best English teacher. Meus alunos têm a melhor professora de inglês, ó. Sábado de manhã, vindo aqui dar aula pra vocês. Então, dá um joinha aí pra teacher. Ok? Então, todos esses exemplos são com a relação de posse. E aí, o nosso segundo sentido, o segundo significado do verbo ter. Qual que era o segundo significado? Obligation. Obrigação. Então, quando eu quero falar de obrigação, eu também uso esse verbo have pra indicar o que que eu tenho que fazer. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos sobre esse segundo significado. Mas antes da gente ver os exemplos, me conta aqui. Ficou claro o primeiro significado? Conseguiu compreender aí os exemplos? Ficou claro essa questão de relação de posse utilizando o verbo have? Conta aqui pra teacher. E aí, nós vamos ver, então, esse segundo significado, que é obligation, obrigação. First example. You have to work tomorrow. You have to work tomorrow. Você tem que trabalhar amanhã. You have to work tomorrow. É uma obrigação. É algo que você tem que fazer. Work tomorrow. Trabalhar amanhã. My friend has to go to São Paulo. A minha amiga tem que ir a São Paulo. My friend has to go to São Paulo. Olha o has aparecendo aí de novo. Então, nesse caso, pra my friend, nós usamos has. My friend has to go to São Paulo. Ela tem que ir pra lá. Então, é uma obrigação. I have to clean the house this morning. I have to clean the house this morning. Eu tenho que limpar a casa essa manhã, hoje de manhã. Então, é uma obrigação. Tem que fazer. Qualquer coisa que seja obrigação pra você, pra alguém, em alguma situação, que a pessoa tem que fazer algo que é urgente. Não só no sentido de obrigação porque, ai, eu vou fazer de má vontade. Não, é porque é preciso fazer pela necessidade de algo. Tem uma certa urgência, é uma emergência fazer algo. A gente pode, também, utilizar esse have pra indicar ter que fazer algo. Então, I have to work tomorrow. Eu tenho que trabalhar amanhã. Não quer dizer que eu tô indo de má vontade. Mas, I have to work tomorrow. I have to study today. Então, a gente pode falar. I have to study today. Eu tenho que estudar hoje, ó. Tem aula aqui já, então, tenho que estudar. Pra, ai sim, chegar na fluência no inglês, né? É esse o nosso objetivo, não é? Então, temos que estudar. Então, toda vez que a gente tiver que falar que tem que fazer algo, seja nesse sentido de obrigação, com má vontade ou não, uma emergência, uma certa urgência, né? Uma prioridade. Nós vamos utilizar o have também pra poder falar dessa forma, nesse sentido. Ficou claro, pessoal? Dá um joinha aí pra teacher. Thumbs up. Pra eu saber que tá ok e a gente pode seguir adiante, ok? Vai informando aí pra teacher. E o nosso terceiro significado do verbo to have é no sentido de ingerir algo. Então, nós podemos utilizar o verbo have toda vez que a gente for falar de comer, beber, tomar, enfim. Tudo que a gente for ingerir, nós podemos utilizar o verbo have pra substituir. A gente, claro que pode utilizar os verbos, né, de comer e beber, né? Eat, comer, drink, beber. Mas o verbo have substitui eles, ok? E também quando a gente quiser falar de fazer uma refeição, que tem a ver com comer, né? Então, se eu quiser falar de fazer uma refeição, também eu vou utilizar esse have. Olha só. The first example. My parents have lunch at noon. O que é esse have lunch? Eles fazem a refeição do almoço. Então, eles comem o almoço, almoçam at noon, ao meio-dia. Então, my parents, parents, lembrando que é uma palavrinha que nos confunde. Significa pais. Mother, father. Então, parents, pais, ok? Então, my parents, meus pais, have lunch at noon. Eles fazem o almoço, fazem a refeição do almoço at noon, ao meio-dia. Então, contando aí o horário que os my parents fariam, fazem a refeição do almoço. Então, eu posso utilizar aí pra qualquer refeição o have pra indicar. Segundo exemplo. Second example. I always have a salad for dinner. I always have a salad for dinner. Então, nesse caso aí, salad, salada, é algo de comer, né? Então, have aí tá substituindo comer. Eu sempre como uma salada no jantar, para o jantar. Então, I always, eu sempre como uma salada, have a salad for dinner, no jantar. Então, eu posso utilizar aí pra o que eu vou comer. Ah, se eu gosto de comer sanduíche no jantar. I have a sandwich for dinner. Eu como sanduíche no jantar. Então, qualquer comida, podemos utilizar o have pra indicar que a gente come. Se fosse bebida, também. Então, eu posso falar, drink water, guys. Or, have water. Have some water is good for you. Beba um pouco de água, é bom pra vocês. Aí a teacher até lembra e bebe água também, né? Senão, daí a pouco fica sem voz e não consegue terminar a aula. Mas não é só a teacher que tá falando aqui que precisa beber água. Vocês também precisam, porque oxigênio cérebro. E aí vocês aprendem, entendem bem mais fácil e mais rápido, tá? Então, água é importantíssimo pra qualquer momento do nosso estudo, da prática do inglês. Seja quando a gente tá falando ou não. A água vai ajudar de qualquer forma, ok? Beba um pouco de água, é bom pra vocês, ok? Então, qualquer comida, qualquer bebida, eu poderia ter aqui nesse exemplo com o have. E aí no nosso third example, terceiro exemplo aqui. Olha só. Então, a pessoa pode ser que você tá passando mal, né? Ai, tá com dor de cabeça. Alguém falou assim comigo. Ai, I have a headache. Estou com dor de cabeça. E aí eu posso falar. Have some pills. You'll get better soon. Toma um comprimido, você vai melhorar rápido. Vai melhorar em breve. Então, aqui o have tá substituindo tomar, né? Tá com o sentido de tomar. Então, tudo que a gente for ingerir, seja comida, bebida, remédio, é... Deixa eu ver. Ah, sorvete que a gente fala tomar também. A gente pode utilizar o have pra poder indicar que vai comer, beber, tomar, aquele... O que for, né? Aquela comida, aquela bebida. Então, esse é o outro sentido do verbo have. Que a gente não tem nada parecido com isso no português. Então, ele é bem diferente. Ok? Me conta aqui se ficou claro. Se vocês vão usar aí hoje o verbo have pra poder falar o que vocês vão comer no almoço. Depois aqui da live eu quero comentário aqui no vídeo da aula, que eu vou deixar salvo no IGTV. E eu quero exemplos com o verbo to have. Escolham qualquer um dos três significados. Ou comente sobre os três significados e faça exemplos aqui nos comentários da aula. Que eu quero ver sua evolução e a maneira da gente poder ir continuar a prática do inglês com esse conteúdo. Ok? E aí, eu falei pra vocês que tem essa diferença de formato do verbo, né? A forma do verbo mudou em alguns exemplos. Por que que isso aconteceu? Então, vamos entender. O verbo have, ele tem... Ups! O verbo have, ele tem no presente duas formas. Have, que é o que a gente tá vendo aqui mais vezes, mais exemplos. E o segundo, a segunda forma has, has. E o que que isso muda? Vai mudar dependendo da pessoa que tiver na frase. Então, quando eu falei que eu tenho dois carros, lá naquele primeiro exemplo, eu usei have, porque pra I a gente usa a primeira forma. Have. I have two cars. Quando eu usei you, também vou falar have. You have English class today. Você tem aula de inglês hoje. We, nós. We have to work tomorrow. We have to work tomorrow. They, eles ou elas. Também utilizamos have. They have a big house. They have a big house. Eles têm uma casa grande. Então, pra essas pessoas, a gente usa a primeira forma. Have. I, eu. Primeira pessoa singular. You, pode ser você ou vocês. We, nós. They, eles ou elas. Pra todas essas pessoas, a gente utiliza a primeira forma do verbo. Have. Have. Mas teacher sempre tem que ter esses pronomes? Então, pode ser que na nossa frase tenha esses pronomes ou tenha uns nomes das pessoas representando esses pronomes. Por exemplo, se eu vou falar alguma coisa aqui, é... My husband and I. Eu e meu marido. My husband and I have an apartment. Então, meu marido e eu temos um apartamento. Como é meu marido e eu, my husband and I, se eu fosse substituir por um pronome, eu substituiria pelo pronome we, nós. Então, se pra we eu uso have, pra my husband and I, também vou usar a primeira forma do verbo have. Então, se você for construir uma frase com nomes de pessoas, ou nomes de objetos, de lugares, enfim, nomes. Pensa. Substitui mentalmente. Se eu fosse usar um pronome, qual pronome eu utilizaria aqui? Ah, eu utilizaria they, porque eu falei o nome de três pessoas. Então, se pra they você usa a forma have, pra essas pessoas você também vai usar have. Então, não precisa sempre substituir pelo pronome. Você pode substituir mentalmente, pensar, né, qual que você trocaria. E aí você vê qual que é a forma correta do verbo pra ser utilizado. E essa forma has, que nós vimos em alguns exemplos. Esse has é utilizado apenas pra terceira pessoa do singular. He, she, it. He, ele, é o pronome que substitui nome de homens. He. She, ela, é o pronome que substitui nome de mulher. E it, é ele ou ela, pra tudo que não for pessoa. Substitui nome de lugar, objeto, animal. Tudo que não for pessoa, a gente pode substituir o nome pelo it. Então, pra qualquer coisa. E aí, pra pessoa, homem e mulher, nós temos he, she, ok? Então, só nesse caso que a gente vai utilizar a segunda forma do verbo has. Então, por isso que nós vimos no exemplo, Jane has three sisters. Jane has three sisters. A Jane tem três irmãs. Então, Jane é nome de mulher. Se a gente fosse substituir por um pronome, seria o pronome she, ela. E aí, pra she, a gente usa a segunda forma do verbo, que é has. Então, pra Jane, a gente também utiliza a segunda forma do verbo, que é has. Então, olha só que bacana. Os verbos no inglês não tem um monte de variação, não. Então, o verbo have, o verbo to have, só tem duas formas no presente. Have e has. Só tem essas duas formas. Have. A gente vai usar pra I, you, we, they. E has, pra he, she, it. Então, fica bem mais simples. No português, a gente teria eu tenho, tu tens, ele e ela tem, nós temos, vós... Nem sei como que é no português. Eles, elas têm, com acento ainda. Então, olha só, pra cada pessoa, pra cada pronome, tem uma forma diferente pro verbo pra ser utilizado no português. E no inglês, não. Aí, só tem duas formas. Então, é bem mais simples. Às vezes, as pessoas acham que fica complexo, que fica difícil, porque tendem a comparar muito com o português. Quando a gente começa a evoluir no inglês e começa a distanciar do português, né, não ter tanta necessidade de traduzir, de comparar com o português, aí a gente percebe que a gramática do inglês é muito mais simples, muito mais simples. Então, não tem um monte de variação de verbos, é bem mais fácil de utilizar, não tem um monte de regrinha. E aí, vocês vão ver que é bem mais tranquilo construir as próprias frases, os próprios textos, comunicar corretamente, porque é bem mais simples, ok? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje, verb to have. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, faça sua pergunta e faça seu exemplo também. Faça frases usando o verbo to have, que eu quero ver você utilizando esse verbo para construir frases novas e, consequentemente, aumentar o seu vocabulário, ok? Então, espero que tenham gostado da aula. I hope you enjoyed the class. I hope you have a wonderful weekend. Espero que todos vocês tenham um maravilhoso fim de semana. E estudem. Study, guys! It's always important. É sempre importante estudar um pouquinho todo dia, para a gente conseguir evoluir aí no inglês e chegar à tão sonhada fluência, ok? Então, deixe aqui nos comentários seus exemplos com o verbo to have, suas dúvidas, suas perguntas, tanto sobre essa aula quanto no inglês no geral, quem sabe a sua dúvida, a sua dificuldade, não pode ser o assunto da nossa próxima aula aqui no Instagram ou lá no YouTube, porque eu quero te ajudar e ajudar mais pessoas a chegar à fluência no inglês. Eu também tenho que trabalhar hoje, então, estamos juntas. We are together in this. I have to work today, too. Excellent! Very good! Muito, muito bem! Então, nós vemos nas próximas aulas durante a semana, ok? Então, tenham um bom fim de semana, estudem bastante, trabalhem bastante também, descansem no momento que for possível e a gente se vê nas nossas próximas aulas, combinado? See you next class! Bye bye, guys! Take care! Take care!